bom dia para falar bom dia para os meus vizinhos, eles estão aqui de lado, bom dia quando chego aqui em Luanda só me dão casas que não tem nada a ver de outro lado opa pessoal, como é que é? tudo bem com vocês? eu sou o Batista Miranda para quem não me conhece e esse é mais um vídeo aqui no meu canal, estou em Luanda outra vez, isso porque já dei entrada ao visto e provavelmente se eu estou a gravar esse vídeo é porque o vídeo do visto já saiu então espero que vocês tenham gostado daquele vídeo, mas enfim, estou sozinho agora em casa meu pai foi trabalhar sozinho, eu acho que esse vídeo vai ser tour pela casa onde eu estou agora eu vim aqui para Luanda e aluguei uma, não eu, não sou eu que aluguei né, mas meu pai alugou uma casa para nós ficarmos um bom tempo aqui, já estou acho que duas semanas aqui vocês estão interessados em ver como é que é a vida do youtuber mais rico de Angola eu estou a brincar com a doida, eu digo isso sem brincadeira porque as pessoas pensam que eu sou rico nossa intimidade é tão boa assim que eu já estou mostrando meus peitos agora está melhor, eu acho que vou fazer tour pela minha casa, pelo bairro onde eu estou porque agora eu não estou mais no Rocha, graças a Deus eu saí do bairro onde tem a gatura não sei por que eu falei isso, agora estou em um novo bairro chamado Curimba não sei se Curimba significa o que, talvez erra eu vou matar bichar agora, não matar bicho é esse a casa ainda não tem muita coisa assim, vou matar bichar e depois eu mostro para vocês eu já estou feio, mas assim eu acabei de acordar por que tempo eu estava me senti uma bem raça, algo que eu dei com muita conta que eu não anda ai que tá me incomodar muito é o calor não anda faz 10 vezes mais calor que bengueira porque aqui é o inferno essa é a realidade tour pela casa onde o magistrado tá aqui o tour tem que começar fora de casa porque vocês não podem ver já dentro né esses sonhos são muito vizinho e enfim pronto eu não posso gritar porque não é cedo são nove horas e todo mundo tá dormindo vai que eu grito e bichote e aqui é entrada logo que você entra já vai dar de cara com quarto de banho aquele é o fundo se vocês verem até lá é fundo logo que você entrar eu não sei porquê que nos tour de casa tipo a o flip neto tour pela mansão eu não vou fazer tudo pela mansão porque eu não tenho mansão logo que você entrar vai estar de cara com o quarto de banho vendo eu tô senti que eu não posso mostrar isso meu pai esse vídeo vai me matar essa aqui é o quarto de banho pequeno mas dá para fazer algumas coisas tipo se masturbar brincar essa aqui é bom que já tá marrotada não tem muita coisa para se mostrar né esse gilete menos esse gilete eu acho que meu pai minha vó aí tá não tem muita coisa assim não tem canalização não tem chuveiro é bem mesmo na bacia porque eu sou bom logo aqui é que não tem uma porta ali vou me mostrar agora que ele tá bem perto eu imagino que eu tô bem preto né agora aparecer logo aqui é beco tá vendo nessa porta aí nessa porta a casa da vizinha aí olha talvez eles me assistem depois desse corredor em esse local aqui a ai que onde as coisas acontecem é onde eu durmo só mesmo nada acontece mais aqui supostamente seria uma dispensa porque não dá para ser cozinha porque se for cozinha depois de cozinhar você vai ter que vai morrer não tem como o ar subir não tem como realmente o ar subir não tem muita coisa nessa casa não tem desculpa mas eu talvez nem vou poder mostrar esse vídeo essa aqui é o local onde eu tô tô a dormir mesmo aqui é aí onde eu durmo porque tu não tem tudo pela escala não tem lógica só tem lógica que eles tu tipo casa bem grande você fala uau é sério tudo pelas casas não tem lógica é só mostrar aqui onde eu durmo aqui onde eu faço aquilo a futuro pela casa do flip dentro do edu cofre do luca e lira de outros youtubers grande que eu gostaria de ter dinheiro que nem eles são interessantes porque a casa é grande olha pra isso olha pra isso vocês estão a ver isso tá vocês estão a ver isso é o que é formiga e pelo menos não tô sozinho esse aqui é o nosso ar-condicionado mesmo isso só para mais que qualquer coisa só nesse momento está feio isso só para isso é novidade nunca foi criança né casa onde eu tô agora é pequena mas já dá eu tô feliz por tá aqui é um sítio bom para ficar é sério eu sou aqui agora eu tô sozinho aqui não tem nada para fazer espera uma vez não tá conversando é novidade vamos lá também vamos lá vou tentar bater por uma para pensar que eu tô fazendo coisas em desejar eu sei que vocês viram esse negócio aqui esses dois negócios estão a se perguntar ah mas para que que serve isso batista men vocês precisam se prevenir olha é sério quem vai alugar uma casa precisa já tem mármore nem sei se isso é mármore mas precisa até para quê quando entra já um gato vocês tem que ter isso para quando o batido entrar bater já tipo a cena vai ser assim e aí também tem essa aqui olha tem esse também esse aqui é para dar já na cabeça aí tipo e deixa já desmaiado talvez esse cimento é é para quando você lhe deixar desmaiado fala olha já que você roubou alguma coisa tenta só levar o cimento para construir uma e vem aqui um Alexi olha só eu vou tentar ter entretenimento porque eu sou youtuber eu sou youtuber eu preciso cuidar entretenimento nesse momento que você também assistiu vocês não estão fazendo nada eu sinceramente voltar pensei em começar a trazer eu vou conversar com vocês lá fora para mim me sentir mais youtuber e tentar o suriel a nada acho como assim olha lá vem aqui atrás tem osso que deitar osso aqui nós não comemos frango de visão também tá comer osso nem me chama poxa um parecer que eu vou falar que eu não gostei que eu não gostei desse quarto de banho enquanto eu tiver a cagar aqui vizinho lá pode me ver a cagada tiramos cuxa não dá meu não dá poxa menos não quando eu tô a cagar já vão saber que eu tô a cagar porque o cheiro vai ser poxa eu vou tentar resumir todo o tempo que eu fiquei aqui em Luanda já faz duas semanas que eu tô aqui calor esse é esse é o resumo de tudo eu tô a tentar me me encontrar com o príncipe ouro negro mas infelizmente tá ser difícil se encontrar com ele para programar quanto é que nós vamos encontrar talvez depois desse vídeo vai ter um vídeo a falar que a me encontrei com o príncipe ouro negro Luanda faz calor essa é a realidade completa faz muito calor espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu acho que vou tentar trazer vídeos assim vlogs a mostrar minha vida porque tá ser difícil ficar somente em casa e criar conteúdo até um bloqueio criativo não tá consegui criar conteúdos em casa só então vou tentar sair mais para criar conteúdo então me senti especial e vizinhos aqui tipo tão me ouvindo tão falar por que você tá falando sozinho niga menina espero que vocês tenham gostado do vídeo esse foi mais um vídeo aqui no meu canal se vocês gostarem de vídeos assim eu vou trazer eu sei que o canal tá bastante tempo sem vídeos tá sem frequência e isso afeta realmente a receita do canal é isso mesmo eu quero tentar trazer mais conteúdos quero tentar trazer mais vídeos mas infelizmente tá ser difícil trazer então vou tentar gravar mais e é isso que eu quero mandar mais para o Brasil para Portugal para Moçambique para satomia e príncipe para Angola até amanhã acabo ver também e então até amanhã falou E aí